Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol Muitos me solicitaram para demonstrar como se utiliza um multímetro de bancada Eu achei essa dúvida bastante válida, tem muitos iniciantes chegando no canal E é bacana compartilhar com vocês como utilizar um multímetro de bancada que muitas vezes é um instrumento um pouco desconhecido da maioria Muitos não o tem e tem o interesse de adquirir, por que não? Então vamos demonstrar na aula de hoje, já deixa o seu like e se inscreva por aqui Veja em raiza.com.br, tem diversas categorias e também várias opções de multímetro de bancada para você adquirir e turbinar o seu laboratório Na sua compra na Raiza, utilize o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! E para ilustrar a operação de um multímetro de bancada, eu apresento para você o DM3068 da Rigol Um multímetro de bancada que você encontra lá na Raiza Primeira coisa que você precisa saber é que operar um multímetro de bancada é praticamente igual A um multímetro convencional que você certamente já está acostumado Inclusive se você quer opções de multímetros também convencionais, você encontra, é claro, na Raiza muitas opções Então nós temos o painel aqui e a vantagem principalmente destes multímetros de bancada se dá pela sua precisão Em geral nós conseguimos boas precisões, esse aqui é 6,5 dígitos E também nós temos como vantagem a conveniência, que basicamente é do multímetro estar ali pronto Para a utilização já devidamente instalado no laboratório Para isso eu só preciso entrar com as pontas de prova Ele fica ali junto dos demais instrumentos, como o osciloscópio, gerador, fontes de alimentação E aí eu posso conectar aqui na entrada dele Farei algumas medidas com este daqui a pouquinho Este é o painel, eu posicionei aqui com a alça só para ficar mais fácil de demonstrar para você Mas nós podemos facilmente baixá-la aqui para deixar na bancada retinho Desta forma, já aproveito para mostrar que este aqui é bem compacto Bem interessante para você Aqui atrás não temos muitas coisas Nós temos uma chave liga-desliga Uma chave real aqui de on-off e algumas interfaces de comunicação RS-232, USB, LAN Tem também a clássica GPIB, como você pode observar E aí no mais nós ligamos ele e utilizamos normalmente Não tem muito segredo Mas como os nossos assinantes solicitaram Estou trazendo aqui para você esse passo a passo Liguei ele na tomada, liguei a chave real ali atrás Nós temos o stand-by dele Clicando aqui ele vai iniciar Eu aproveito para lembrar todos vocês que estamos com a incrível promoção de Black Friday WRKids Com todos os cursos com 50% de desconto O link está na descrição para você conhecer os cursos E para participar é muito fácil Antes de adquirir os cursos você aplica o cupom NOVEMBRO23 Está na tela para você E você utiliza em quantos cursos quiser O cupom NOVEMBRO23 Tem muitos cursos Linguagem de Programação, Eletrônica de Potência Falando em fontes chaveadas especificamente Áudio e amplificadores Eletrônica analógica Enfim, veja aqui na descrição Muitos sobre microcontroladores também Recomendo demais Todos com acesso vitalício Primeiro eu vou ajustar aqui O painel Vou inverter as cores Que eu acho que fica melhor no vídeo Para você visualizar as funções desse multímetro Como você pode observar Ele inicia aqui na função de leitura de tensão DC Aqui é corrente DC Tensão AC Corrente AC Resistência Capacitância Continuidade Prova de diodos Frequência Sensores Ele tem mais alguns recursos adicionais Aqui eu posso Travar a aquisição Em Run Hold Nesta tecla aqui E dar um single Para que ele Faça uma leitura única E fique na tela para mim Temos também a opção de selecionar Aqui As faixas de leitura Também eu posso determinar automático Ou selecionar uma faixa específica Aqui Como você pode ver É legal que temos relés aqui Chaveando Modificando os atenuadores internos Vamos deixar em automático Por enquanto ele tem mais alguns recursos aqui de medidas Que eu posso trabalhar aqui Recursos mais avançados De matemática também Tem o de trigger Para eu selecionar Inclusive atrás ele tem Uma entrada de trigger E em utility Eu tenho as configurações do sistema Save Eu posso fazer aquisições Médias também Máximos e mínimos Que eu consigo no menu Matemática Salvar em um flash drive Por exemplo E com certeza Temos um help aqui Para consultar As opções Caso tenhamos dúvida Em geral é isso Eu tenho as teclas de menu aqui Que é de acordo com a função Que eu posso verificar A qualquer momento Eu posso dar um hide Para deixar só a leitura na tela E os multímetros de bancada Em geral serão muito semelhantes O modo que você utiliza Estou exemplificando com esse Mas realmente são muito parecidos Alguns já apresentam Recursos de tela touchscreen Por exemplo Mas em geral você vai ter Estas funções aqui no touch Então fica bem semelhante As entradas aqui Nós temos Essas duas Que são as principais Para medida de tensão Resistência Continuidade de diodo Capacitância Aqui é o comum E aqui é para medirmos corrente E aí nós temos ainda A opção De conectar Aqui A medida a quatro fios Que é com as pontas Kelvin Você pode adquirir separadamente Para fazer uma medida Com mais precisão ainda Quando você quer uma medida De resistências Muito, muito pequenas É bem útil você ter Esta opção aqui De four wire Ou seja, quatro fios Medição a quatro fios Com pontas Kelvin Para isso Você clica aqui em resistência Por padrão Ele inicia com Dois fios Se eu clicar novamente Ele muda para o modo De quatro fios Como você pode observar aqui Bem simples Bem intuitivo Como você está vendo Este modelo em particular Da Rigol Ele acompanha Essas duas pontas de prova Aqui O que eu achei muito legal São essas garrinhas Jacaré Aqui com Opção de parafusar Nas próprias pontas de prova Então nós temos aí Uma dupla função Quando eu precisar Medir alguma coisa E deixar fixo No meu circuito Ou medir algum componente Quiser fixar Eu posso utilizar Este recurso Das garrinhas Jacaré É uma boa sacada Da Rigol Em relação a isso Na prática Você vai ver Que é bem semelhante Ao multímetro comum Nós vamos conectar Primeiro aqui Nossas pontas de prova E eu vou medir Alguns componentes Começando com resistores Aqui Então Medir aqui Um de 180 ohms Está aí 178.9 ohms Eu vou medir Um segundo resistor Aqui De 5K1 Apenas dois Porque Se não Fica muito repetitivo Ó Está medindo 5.09 Kilo ohms Medida de capacitor Lembrando de Inicialmente Descarregar Os capacitores Que você for medir Este aqui É 220 pico farad Veja que ele mede Ali Brevemente Deixe eu conectar melhor Aqui para você ver Está dando 275 pico farad Considerando a tolerância Está bem próximo Esse é o clássico De 100 nano 97.6 nano farad E vamos medir E vamos medir também Um de 10 micro Aqui para ilustrar Para você Lembrando de colocar O preto aqui No negativo E de novo Antes de medir Os capacitores Você os descarrega Está aí 9.94 micro farad Prova de diodos Coloco aqui No símbolo de diodo Se eu colocar o preto no anodo E o vermelho no catodo Circuito aberto Se eu colocar o preto no catodo E o vermelho no anodo Temos a queda de tensão Esse é um N4148 Está dando aí Os 600 milivolts Que a teoria nos diz Então ele está bom Vamos configurar a fonte de bancada Para uma medida de tensão Vou colocar aqui 12 volts Já vou liberar a saída Do canal 1 No multímetro eu coloco Para medir tensão DC E aí vamos colocar As pontas de prova Aqui mesmo Os conectores banana E nenhuma surpresa Nós temos aí 12 volts Precisamente 12.004 volts Para medir a corrente Eu vou ligar a carga eletrônica E vamos configurar aqui Uma corrente de 1.05 amperes Vamos desconectar aqui Os cabos de medida da fonte Eu já estou com o GND ligado aqui Na carga eletrônica O positivo da fonte Vai para o positivo do amperímetro E o positivo da carga eletrônica Vai para o negativo do amperímetro Aqui nós passamos para a corrente DC E eu vou mudar aqui Para este conector aqui Medida de corrente Como estamos com 1 ampere 0.05 Vou colocar aqui em amperes Aí eu faço a conexão mencionada Negativo da carga eletrônica No negativo do multímetro Agora está com o amperímetro E o da fonte Está aqui Agora eu vou ligar a carga eletrônica E temos aí a medida 1.05 amperes 1.05 amperes Sendo drenados Então você viu também Que o amperímetro funciona Tal como em um multímetro convencional Bem simples E bem intuitivo Para concluir as nossas medidas Eu configurei o gerador DG1022A Da Rigol Com 100 kHz Em uma senoide Uma amplitude de 1 volt Pico a pico E um offset em zero Já está ligado o gerador Nós vamos medir Tanto a frequência Quanto a tensão AC Lembrando que em 1 volt Pico a pico Nós temos De amplitude 500 milivolts Se você fizer 0.5 Dividido por raiz de 2 Na sua calculadora Dará 353,5 milivolts É isso que vamos medir Na tensão AC Vamos ver se realmente Fecha Lembrando que esse multímetro De bancada é 2RMS Eu já modifiquei aqui Antes de medirmos corrente Então desconectei Deste ponto Conectei aqui Para medirmos a frequência E a tensão AC Está coerente Aqui 99,999 kHz Bem próximo E o que é legal É a precisão aqui Medindo AC Nós temos os 353,8 Está dando muito próximo Do previsto 353,8 milivolts E se você De novo Fizer 0.5 Dividido por raiz de 2 Na calculadora Vai encontrar 353,5 mili Então está muito coerente Faltou também Mostrar a prova De continuidade Mas isso não Tem mistério nenhum É para medirmos Se há continuidade Nos circuitos E eu também Não explorei Muitos recursos Avançados Do instrumento Aqui Porque variam Simplesmente Porque variam De Multímetro Para multímetro Aí convém Você estudar Os do seu Equipamento Que você está utilizando A leitura do manual Sempre é aconselhado Beleza? E assim que se opera Um multímetro De bancada Você viu que não é Nenhum bicho De sete cabeças De forma alguma É bastante simples Você que já manja Dos multímetros padrão Multímetros convencionais Não terá maiores Dificuldades Em operar Esse tipo de equipamento Pode ter certeza Espero que tenha gostado Quer mais vídeos De instrumentação Aqui no canal Também peça Nos comentários Concluímos mais um vídeo Em parceria Com a Raiza E com a Rigol Se gosta desse tipo De conteúdo Deixe aqui nos comentários Deixe o seu like Compartilhe Com todos os interessados Maratona E os nossos vídeos Aqui Tem muitos vídeos Para você conferir E aprender bastante Aqui no canal Lembre-se da Black Friday Em novembro 23 É por tempo limitado Invista já Nos nossos cursos Que tem bastante conteúdo Também por lá Abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo